Gente, estamos no segundo capítulo aqui da Rua das Acácias, aonde um porte foi virado, consequência de uma batida de um carro, no sábado ainda, e hoje é terça-feira e até agora a Equatorial no Tumor Providência. As falas das pessoas aqui da Rua das Acácias dizem que foi batida, outros dizem que não foi batida. Moral da história, não tem carro nenhum que se apresente com acidente, nem no hospital não tem ninguém que se apresentou com acidente de batida de carro. O problema é que nós estamos vivendo aqui a continuidade do lixo visual que mostra esse porte, com um monte de fio, com a questão da falta de energia, a falta de internet para esse povo aqui do Parque do Zipê. E providências nenhuma foi tomada pela Equatorial, pelas empresas, porque a Equatorial tem que levantar o porte, para as empresas virem instalar a sua internet, a Equatorial virem instalar a energia e o povo aqui está sem energia. É uma vergonha, é para Canaã dos Carajás, que é uma cidade que cresce, que cada vez mais pensa em melhorar a sua qualidade de vida, enquanto que a Equatorial não responde às necessidades do povo. É uma tristeza. Meu esposo ligou para a central, eles falaram que veio aqui um fiscal aqui, organizou, porque tinham botado os cones ali, aí o povo estava só tirando, sabe? Tirando. Aí ele foi lá e colocou, ele foi e ligou. Aí eles vieram ontem e colocaram aquilo ali, para ninguém passar, sabe? Mas foi a sábado à noite, que domingo já amanheceu desse jeito aí. Aí eles não tomam providência e a gente não sabe o que vai fazer, né? Quais são os prejuízos que a senhora tem com esse poste quebrado, com esse fio aqui, todo exposto? É porque a gente fica assim, a gente fica assustado porque pode dar um circuito, pode passar um carro alto ali, dar problema e vir problema para a casa da gente, né? Tem aqui criança aí na rua, esse menino mesmo aí é especial, aí ele fica mexendo aí no fio caído no meio da rua e é um perigo para eles, né? E para nós é porque caiu a fiação, não tem internet, não tem nada, não tem energia, na minha casa agora não tem energia, a geladeira é cheia das coisas, pode acontecer que vai prudecer tudo. E não é porque eles não têm condição de arrumar não, que eles têm condição de arrumar, porque a selpa é rica e ela tem condição de arrumar, porque todo mês ela pega o dinheiro, né? Então por isso eu acho que eles têm que cuidar mais de Canaã. Canaã está uma cidade muito elevada, muito bonita, entendeu? E eles têm que cuidar da energia de Canaã. Conta um pouco para nós, a nossa amiga, ela mora em frente à rua da Hortências com a Acácia, né? Onde o poste foi batido, foi quebrado. O que você sabe de história desse poste, desse carro, que hora foi o acidente? Porque até agora a Equatorial não tomou providência. Não, não foi acidente não, foi por volta de mais ou menos 1h30 da manhã, teve uma explosão e quando eu saí na janela o poste tinha caído. Não foi carro que bateu, não foi moto que bateu, não foi acidente não. O poste que já está bem utilizado, bem velho, que caiu por si só. Aí tinha uns pedaços de carro aqui na rua, tampando a passagem, mas foi carro velho que estava por ali, pedaço de carro velho por ali, mas não foi batida não. Foi mesmo o poste que estava velho mesmo, que veio a cair. E isso foi, se eu não estou enganada, foi sexta ou foi sábado. E até hoje só vieram colocar os cones, ontem vieram colocar esses aí, ninguém veio tomar providência. E quando caiu não faltou energia, piscou, mas não faltou. Mas a gente vive aqui com medo, por causa que esses fios, eu tenho certeza que tem energia. Temos criança e aí qualquer coisa der algum choque, porque eu tenho certeza que esses fios aí tem energia. Tem internet, mas também tem energia. E a gente está mecendo, sem saber o que fazer. Só uma pergunta, quer dizer que não teve batida de carro nenhum, aquele resto de carro foi um nicho que tinha aqui? Não foi batida não, não foi batida de forma alguma. Eu vi na hora, não foi batida. Não foi, foi o carro, inclusive meu pai tinha tirado uma foto anteriormente desse poste aí, que ele estava torto, com os fios para fora, com os ferros para fora. Então a gente estava prevendo já que esse poste ia acontecer isso. Mas não foi batida. Você pode ver que não tem vidro, não tem nada. O que colocaram ali foi o para-choque de um carro para não deixar passar, né? Foi até a população que colocou.